Você até pode poupar para a aposentadoria dos seus filhos, mas isso não é obrigatório, muito pelo contrário. Primeiro, você deve se preocupar em poupar para a sua própria aposentadoria. Especialistas em finanças dizem que muitos pais acabam se descuidando do próprio futuro, da própria aposentadoria, em prol dos filhos. Mas aí depois, na velhice, no futuro, eles não têm condições de se manter até o fim da vida e acabam onerando os filhos, que já vão ter seus próprios filhos, suas próprias famílias, já vão ter uma série de gastos. Mais importante do que formar uma poupança para o seu filho é se preocupar em educá-lo financeiramente para quando ele tiver condições financeiras, poupar para a própria aposentadoria. Ele vai ter aí bastante tempo e vai ter capacidade financeira de fazer isso quando ele estiver trabalhando. Então, se você realmente se preocupa com o futuro do seu filho, pense na sua aposentadoria primeiro para não dar despesas para eles no futuro.